Sejam bem-vindos. Foi com imenso prazer que a CETA Répa deu-os a acolher a este programa de música em nome de Walt Disney e Leopold Stokowski e de todos os desenhistas e músicos que colaboraram na criação de uma nova forma de espetáculo, fantasia. Em breves segundos serão projetados na tela desenhos e histórias inspirados pela mais bela das artes, a música, na mente e na imaginação de artistas desenhistas. Em resumo, a interpretação deles não foi a de músicos propriamente ditos, o que, na nossa opinião, é tanto melhor. Apresentamos a seguir Tocata e Fuga em Ré Menor de Joan Sebastian Bach, interpretada em figuras e desenhos por Walt Disney e seus desenhistas e executada pela Orquestra Sinfônica de Filadélfia, sob a regência de Leopold Stokowski. Em nome de Walt Disney e Leopold Stokowski e todos os artistas e músicos cujos talentos tornaram possível a criação deste filme, sejam bem-vindos à fantasia. O que vocês irão ver são desenhos, quadros e histórias que a música inspirou a imaginação de um grupo de artistas. Existem três tipos de música em fantasia. Primeiro, a que conta uma história definida. Depois, aquela que, sem uma história específica, pinta uma série de quadros mais ou menos definidos. E, por último, aquela que existe simplesmente porque é música. A que abre o nosso programa é exatamente desse tipo. Apresentaremos Tocata e Fuga, em Ré Menor, de Joan Sebastian Bach.